Deputada Catarina Martins, de novo as minhas desculpas. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, a crise migratória ou crise dos refugiados está a revelar uma falência trágica do projeto europeu. O acordo com a Turquia é o mais recente e mais assustador passo deste percurso. A União Europeia prepara-se nada mais nada menos do que para pagar à Turquia para que esta que fique com os refugiados e aceite de volta pessoas que buscam proteção internacional na Europa. E devemos perguntar-nos porquê a Turquia. Porque a Turquia não é um país da União Europeia. A tragédia pode acontecer desde que seja fora das nossas fronteiras. A Europa convive bem com o atropelo dos mais básicos direitos humanos, só pede que seja longe da nossa vista, para lá dos muros europeus. E para isso até está disposta a pagar. Como bem escreveu um eurodeputado do PSD no Parlamento Europeu num artigo publicado esta semana, esse é o modelo falhado de Guantánamo. Enviar as pessoas para um território onde não haja os constrangimentos que existem no nosso. As palavras de Carlos Coelho são certeiras e são também o eco de um consenso amplo de que apenas o CDS se exclui contra o Acordo da Vergonha. Um acordo que o alto comissariado da ONU para os refugiados, o Acnur, dirigido até há pouco tempo por António Guterres, já classificou como ilegal e que todas as organizações humanitárias acusam de constituir um verdadeiro atentado com traço de xenofobia contra a proteção dos direitos humanos de cada um dos seres humanos, de cada cidadão que compõe esta multidão em fuga. A posição de Portugal neste Conselho Europeu não pode ser a da resignação com a derrota da decência e dos direitos humanos. Este é o tempo de não ficar calado face à catástrofe, de não ser cúmplice do silêncio, nem com as soluções que a extrema-direita preconiza. Recusamos o acordo com a Turquia porque o apoio aos refugiados exige essa recusa. Acolhê-los, assumir as responsabilidades solidárias com a Grécia e com a Itália, reabrir as rotas dos Balcãs e recusar a Europa dos muros, ser terra firme para quem se lançou no mar a fugir da guerra. E ir às causas, ser duro contra o terror e a guerra, deixar de comprar petróleo e vender armas aos territórios ocupados pelo Daesh, proteger populações de bombardeamentos, recusar a subserviência à Arábia Saudita e o aprofundamento das ligações entre a União Europeia e a NATO, que nunca soube criar soluções, mas apenas problemas, numa securitização bélica e, por isso, perversa, da fronteira mediterrânica da Europa. Sr. Primeiro-Ministro, finalmente sobre economia e semestre europeu. Há uma afirmação de hoje, deste Parlamento, com a aprovação do Orçamento do Estado, que deve levar ao Conselho Europeu. Aqui está uma maioria para recuperar Portugal e que recusa dar qualquer passo atrás. Mas temos duros desafios pela frente. Não há emprego sem investimento. Não há investimento sem reestruturação das dívidas. Esta evidência não é hoje sequer restrita ao campo da esquerda ou da crítica das instituições europeias. Não há instituição internacional, economista de referência ou mesmo governo, pelo menos à porta fechada, não reconheça essa necessidade. Se este Conselho Europeu levasse a sério emprego e crescimento, tinha como assunto a reestruturação das dívidas. Assim, mais uma vez, emprego ou crescimento são palavras meramente ornamentais. Pior, a União Europeia está em processo de concentrações na banca. Não apenas nega aos Estados da periferia do euro, como Portugal, o direito a manter sistemas financeiros nacionais, como impõe a capitalização de grandes bancos europeus com mais dívida pública desses mesmos países. Veja-se Portugal, que entregou 3 mil milhões de euros ao Santander, através do Banif, ou os planos que se preparam para o novo banco. O que está em curso é um novo ataque aos países periféricos do euro em nome da recomposição da Banca Europeia à custa de recursos públicos e soberania democrática. Pagamos para não ter banca. Este é o momento de dizer não. Só há emprego com investimento e democracia. O que exige a reestruturação da dívida, por um lado, e a resolução do sistema financeiro e o seu controle público, por outro. Pode parecer que este é um caminho difícil. Mas é a alternativa à implosão. Não nos enganemos. Uma União Europeia que abdica da democracia, despreza a soberania dos povos e condena gerações ao desemprego, repete os piores erros da história da Europa, trágicos como foram. A União Europeia é hoje um projeto em agonia.